Oi, meus amores, boa noite. Como é que vocês estão? Como é que passaram de ontem? Estamos hoje na nossa segunda noite de ativação. Estamos trabalhando a terapia da ativação da frequência sensorial ou a terapia do manto e ativando cura e resolução para as sete principais dores humanas. Ontem nós trabalhamos a primeira dor, primeiro desbloqueio e hoje vamos prosseguir e vamos trabalhar a segunda dor. Muito boa noite, Suzana. Olha que delícia. Olha a Maria aqui chegando, a Lívia. Olha que delícia. A pastora Núcia chegando também, a Wilma. Então conta pra mim como é que vocês passaram de ontem? Quem esteve na live ontem ou assistiu mesmo depois? Boa noite, Salete. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão, meus amores? Como é que vocês passaram de ontem? Quais os milagres que aconteceram? Quais os desbloqueios, as coisas maravilhosas que aconteceram na sua vida? No seu dia hoje? Como que você passou o seu dia? Como é que você esteve? Escreve aqui no comentário pra mim. Eu tive um dia ótimo, graças a Deus. Sabe quando você está leve, centrada, segura. Assim que eu passei o meu dia. Foi muito bom o meu dia, graças a Deus. E ontem à noite eu fui dormir tarde, eu já fui dormir hoje. E foi muito gostoso, porque o tempo todo nós devemos ativar em nós o estado que nós desejamos experimentar em nós e que nós desejamos também para o outro. E foi muito lindo, assim, porque aí eu fui dormir e eu sempre gosto de fazer uma meditação quando eu vou dormir, que é uma meditação de ficar, assim, bem em contato com a natureza divina mesmo do nosso Criador e... E também a natureza feminina, né? Dessa consciência divina. Aqueles que me seguem, que me acompanham, sabem, eu sou, assim, devota de Nossa Senhora, né? E eu sempre medito, assim, e eu vou dormir nos braços amorosos, né? Dessa consciência divina masculina e feminina. E... E sempre é muito lindo, assim, porque... Sabe quando... Quando esse exercício, quando você percebe que algo te renova, que saímos daquele velho padrão, do tipo... Banhou e... Banhou e... Uau! E tomba de cansaço, né? É lindo quando a gente percebe que... Que a gente não precisa... Simplesmente sofrer ou simplesmente ceder ao cansaço. Que nós podemos governar os nossos pensamentos. E que nós podemos fazer grandes diferenças na nossa vida. E na vida das pessoas que nós amamos, quando nós modificamos essas... Essas pequenas atitudes na nossa vida. É... É... Eu... É... Nós somos, meus amores, um... Nós somos seres sistêmicos por natureza. Nós não somos só mente. Nós não somos só espírito. E não somos só corpo. Nós somos um conjunto, né? De infinitas possibilidades. Mojane, muito agradecida, meu amor. Você comprou um selo aqui. Ah, que linda! É... Que delícia, né? É... Quero pedir pra vocês reservarem o cartão de crédito de vocês hoje. Pra vocês fazerem inscrição na... Na terapia da ativação da frequência sensorial. Que é um módulo que vai acontecer no... Uma iniciação, né? Que vai acontecer no dia 19 e no dia 20 de julho. 19 é uma sexta-feira. Nós vamos trabalhar das... Das... Das 19 às 21 horas, na sexta. E no sábado, das 8 às 16. Será online. Será via Zoom. Um... É... Via Zoom YouTube. Síncrono, né? Todos nós online. E aí vocês poderão também acessar a gravação e assistir quantas vezes quiserem durante um ano. E é a iniciação. É o nível 1 da terapia do manto. Que a gente usa esse manto aqui. É como uma terapia frequencial. Uma terapia vibracional. Que nós utilizamos, né? As energias e os princípios sistêmicos. Olha que lindo. Quanto é que está? O preço, gente, tá 9,97. Mas nós estamos agora num preço de lista de espera. Porque você se inscreve agora. Então, você tem uma grande compensação por isso. Uma compensação sem... Uma mega compensação, né? Se inscreve agora. Fica esperando. E não paga 9,97. Paga 1,97. É realmente uma possibilidade incrível, né? De aprender, de ser iniciado nessa ferramenta vibracional. Que é a terapia do manto. Ou terapia de ativação da frequência sensorial. É como um trabalho de imposição de mãos. Que a gente utiliza pensamento e sentimento. Dentro de um conjunto, né? De ativações, de frases e protocolos. Para essas sete dores. E os resultados são incríveis. A pessoa pode estar presente com você fisicamente. Ou pode estar à distância. A pessoa não precisa, às vezes, nem saber que você está oferecendo para ela, né? Essas ativações. É uma ferramenta que eu desenvolvi ao longo da minha vida. Por meio de tantas práticas, de tanto conhecimento. E agora eu trago para vocês como uma... Como uma iniciação. Que vocês também poderão utilizar ao longo das suas vidas. Tanto para si. Quanto para... Quanto para quem você quer bem. Quanto para quem você quer ajudar. De modo remunerado ou não remunerado. De modo voluntário. Ou profissional. Enfim, não é? É uma ferramenta que eu vou entregar para vocês. O nível 1 é agora em julho. Depois tem o nível 2, o 3 e o 4. Que acontece posteriormente. E aí trabalham outras instâncias. É. É um modelo bastante similar ao do REIC. E outras ferramentas, assim, sensoriais. Quem gostaria de se inscrever e aproveitar essa mega, dessa oportunidade. Responde, eu quero aqui. Que a minha equipe já envia para vocês os dados para vocês se inscreverem. Pode ser pago via PIX. Ou o cartão de crédito. Pela plataforma... É... Pela EDUS. É... 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 Ontem nós trabalhamos na nossa ativação, que inclusive está gravado aqui. Né? Vocês podem assistir. Ficou gravado aqui o Instagram. Nós trabalhamos a questão de materializar. De materializar. E esse desbloqueio serve para questões financeiras. Então, você que tem dificuldade financeira, né? Você que... Poxa... Imagina, o que é 197 reais, né? Meus amores. Né? Não é nada... Mas, às vezes, a pessoa pode não ter. Né? Então, o que fazer para desbloquear isso? Fazer ativações de desbloqueio. E essa ativação está aqui. É... No meu Instagram. E aí, depois dessa live, vocês poderão assistir, né? Essa... Essa ativação de desbloqueio de ontem. E que ela é utilizada para desbloquear questões de materialização. E dinheiro entra em questões de materialização. Materialização de saúde, materialização de prosperidade, materialização de felicidade. Por exemplo, você que quer casar, tem que assistir desde ontem. Você que quer sair da solteirice, né? Também. E é muito importante fazer o ciclo das sete intervenções. Então, nós começamos ontem e nós vamos nos encontrar aqui durante sete noites. Vamos terminar só na quinta-feira da próxima semana. Porque a cada noite nós vamos trabalhar uma ativação e um desbloqueio de cada uma dessas dores emocionais que acometem a humanidade. Olha que lindo. A Mariana já quer fazer a inscrição. Então, responda que eu quero. que a gente já entra em contato com vocês via direct para vocês fazerem a inscrição. Isso. Ah, eu acho que não pode responder eu quero, né? Porque eu acho que está naquela automação anterior, né? Que daí vai outra coisa para vocês. Não sei. Ih, gente. Agora me perdi aqui na operação. Responde aqui ativação. Ai, que linda. Olha quanta gente já respondendo eu quero. Olha que lindo. É, já tem bastante gente na lista de espera. Ou se tem. Bom. Então, bora lá, meus amores. São coisas que me comovem muito. São os sofrimentos da humanidade. É muito triste nós pensarmos que nós vivemos num universo tão rico, tão maravilhoso e, ao mesmo tempo, muitas vezes nos sentimos desafiados diante de tantos desafios mesmo, de tantos sofrimentos, das nossas histórias, daquilo que nos acontece, dos fatos da vida, que simplesmente a pessoa se desliga dessa vibração. Dessa vibração de prosperidade, dessa vibração de saúde, dessa vibração de felicidade e experimenta tanta dor e sofrimento, né? Contrariando o que alegra o coração de Deus, porque o que alegra o coração de Deus é a nossa felicidade. A nossa alegria, né? A nossa saúde, a nossa prosperidade. É maravilhoso quando essas situações vão sendo desbloqueadas e nós vamos novamente nos aproximando dessa grandiosidade, né, Maria Neuza? Do coração de Deus. É lindo. A frequência do universo é a frequência do amor. Então, o que cria grandes dores e sofrimentos na nossa vida é muito mais do que os fatos. É... O que cria tanta dor e sofrimento na nossa vida é a nossa resistência em fazer aquilo que é necessário para retomar o bom fluxo do amor nas nossas vidas. Mas, né, nós somos seres humanos e dentro dessa humanidade, muitas vezes a gente quer barganhar com a vida, né? Eu quero muito que a minha vida vá pra frente, mestre. Já fiz muitas constelações, muitas terapias e já resolveu muitas coisas, já foram resolvidas na minha vida. Mas, mestre, eu sinto que ainda tem uma coisa super importante. Parece que não cheguei lá ainda. E aí eu falo, né, bora, meu amor, bora fazer uma viagem pra terra dos seus ancestrais? E aí a pessoa fala, não, agora não, porque agora eu comprei um carro. Não, mestre, agora não, eu tô pagando isso tudo pros meus filhos, não posso. Então, a vida é assim. Pra nós sairmos do estado de dor e de sofrimento que somos acometidos e não temos culpa nenhuma, porque a maioria dessas dores e sofrimentos são consequências daquilo que nós vivemos na nossa infância, daquilo que os nossos avós viveram na infância deles. Ninguém tem culpa. Aqui não é sobre culpa, mas é sobre responsabilidade. Então, a hora que chega o momento que a pessoa tem a responsabilidade, a oportunidade dela desbloquear de verdade, ela encontra um porquê não, entendeu? Um porquê eu não vou agora, né? Um porquê eu não vou agora. Então, por exemplo, nós estaremos na África. Agora, de 13 a 21 de maio, e estaremos também fazendo a terapia do manto lá, a terapia da ativação lá, assim como nós fizemos em Lisboa ano passado. Porque é bíblico, porque todos os conhecimentos sistêmicos dizem isso. Se nós quisermos frutos maravilhosos, se nós quisermos uma vida incrível, nós precisamos cuidar das nossas raízes. Nós precisamos visitar a terra dos nossos ancestrais, pelo menos uma vez na vida. Olha que coisa linda. Nós precisamos cuidar das nossas raízes, nós precisamos ter as nossas raízes bem tratadas, nós precisamos de... nós não podemos ter esses vínculos de amor interrompido. Por exemplo, como que a pessoa vai ter força mental, espiritual, para tocar os seus desafios, se ela não está bem nutrida, bem cuidada? Como que uma pessoa vai para diante na sua vida, com força, com fortalecimento, se ela... se ela não sabe nem qual ancestral seu veio da Europa, da África, da Ásia? Ah, eu acho que foi, não sei quem. Mas quais são os seus sobrenomes? Qual o sobrenome dos seus avós, dos seus bisavós? Vocês sabem, meus amores? Então, tudo na vida é consequência. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu quero muito ter prosperidade financeira, eu vou fazer uma mentoria sobre dinheiro e vou resolver essa coisa do dinheiro. Eu diria para você que resoluções acerca de questões materiais, de felicidade, de relacionamentos, de saúde, tem muito mais a ver com os nossos ancestrais do que a gente possa imaginar. Se nós não olharmos com reverência e com amor e buscarmos a verdadeira nobreza, a riqueza, as superações maravilhosas que eles fizeram, nós não vamos poder usufruir disso. Nós só podemos usufruir daquilo com o qual nós estamos em sintonia. E nisso, muitos estudiosos foram muito sábios em nos alertar. Por exemplo, o perigo da pessoa ficar simplesmente falando mal dos seus pais ou dos seus avós, criticando, exigindo, não respeitando. Fazendo piadinha com os antepassados. Por que tantas pessoas fazem piadas acerca dos seus ancestrais? E muitas vezes negam a sua própria origem, rejeitam. Tipo, ah, eu não, que isso, eu vou fazer lá, né? Eu, essa gente tosca, não sei o que. Falava tudo errado, ou isso, ou aquilo. Mas eles são os nossos ancestrais. Se nós formos... Se nós nos dedicarmos a fazer 10% do que eles fizeram, nossa, nós vamos descobrir, nós vamos habitar Plutão, Marte, Júpiter ainda nos próximos cinco anos. Mas esse lugar da vítima, daquele que critica, é um lugar muito confortável. É um lugar que não deixa o outro brilhar e também não nos faz brilhar. E justifica. Ah, por que você não tem uma vida incrível? Ah, porque foi assim, foi assado. Tá bom. Então, lembre-se, quando que você será o adulto que a sua criança tanto precisava? Bateu aí, meus amores? Bateu? É sobre isso. É por isso que eu estou aqui. É pra isso que essa técnica existe. Pra desbloqueio das sete principais dores... Humanas. Como pode um ser humano de consciência tranquila não reconhecer a grandeza do sacrifício de alguém que veio antes? E a terapia do manto traz tudo isso pra nós. Todas essas informações. Todas essas curas. É. Todas essas curas e libertações. É isso mesmo. Parece até um culto evangélico, né? É isso mesmo. Eu adoro os evangelhos. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Os evangelhos, né? Como que eles ensinam pra gente. Os ensinamentos do Cristo são maravilhosos, né? É, a terapia do manto é um pouco, sim. Ela nasceu de forma muito espontânea. Muito espontânea. Mas é uma grande metáfora também àquilo tudo que o mestre Jesus, o avatar dos avatares nos entregou, né? Levanta-te e anda. Assume o desejo que você tem e o merecimento que você tem. De uma vida plena, de uma vida feliz. Busca aquilo que você merece, aquilo que faz o seu coração vibrar. Seja pra si o adulto que a sua criança tanto desejou ter por perto. Isso é compromisso, gente. Quem topa de estabelecer esse compromisso aqui agora comigo? Porque é sobre isso a ativação de hoje. A ativação de hoje é exatamente sobre isso. Sobre isso. O quanto eu experimento o amor e dou o amor pra mim que eu sempre quis. Que eu sempre necessitei. Que eu sempre precisei. Como é que eu cuido dos meus relacionamentos afetivos? Afetivos fraternos. de como é que eu cuido da minha energia de pertencimento no mundo? Então, a gente já começa esse exercício agora. Você concorda de assumir esse compromisso verdadeiro? De ser o adulto que a sua criança precisava? Isso. Olha que lindo as pessoas respondendo aqui. Parabéns, Maria Neuza. Eu assumo esse compromisso. Quem mais assume esse compromisso responde eu aqui. Olha que lindo. Esse compromisso. Eu assumo de ser o adulto que a minha criança tanto necessitou. Eu assumo o compromisso de providenciar 197 reais, um milhão de reais, cem reais. O que for pra parar de viver nessa perrengue. Porque a minha criança não merece viver mais nessa escassez financeira. Porque Deus é abundante. Porque Deus é abundante. Entenderam? Assume. Quem assume esse compromisso responde eu aqui. A gente tem mais de 50 pessoas aqui na live. Olha que lindo. Olha que energia ativada, maravilhosa. Eu assumo de servir banquetes pra minha criança. Eu assumo de ser generosa com a minha criança. Eu assumo de dar para ela todos os sabonetes que ela deseja. Os perfumes, as brincadeiras, os livros. Olha que delícia. O carro confortável. Conhecer muitos países. Viajar com a mestra. Isso. Eu assumo. Parabéns. Parabéns, meus amores. Olha que lindo. Eu assumo, Maria. Isso. Eu assumo, Andréia. É, Maria de Fátima. Eu assumo. A Lídia. Eu assumo. Isso. Isso. E à medida que você fala esse eu assumo, eu assumo esse compromisso, sim, de ser o adulto que a minha criança precisava. Eu quero pedir pra você imaginar que você está envolto por uma luz laranja, desse jeito aqui, ó. Olha que lindo. Isso aqui foi feito, gente, por mulheres mexicanas com teares manuais pintado de tinta natural. Olha que frequência de cura que tem isso aqui. Imagina que você está envolvido com essa manta aqui. Isso. Imagina que você está envolvido com essa manta. Isso. A cor do segundo chakra. Do chakra umbilical. Isso mesmo. Olha aqui o dourado aqui, ó. O laranjado aqui, ó. Olha aqui. Estão vendo? Esse manto, ele tem a composição das sete cores. Das sete essências. Pra tratar, pra ativar os desbloqueios na nossa vida. Então, sente como se sente. Sente você totalmente envolvido. Olha que delícia. Olha como é quentinho. Olha que gostoso que é. Olha como é macio. Olha como você não tem dúvida de que você é amado. Aqui é amor. É muito amor. Baixa o ventre. Sente que você é amado. Coloca sua mão sobre o seu baixo ventre. Sente você é amado. Sente você é amado. Os seus pais também foram amados. Os seus avós foram amados. Os seus bisavós foram amados. Os seus três avós foram amados. Tem tanto amor nesse planeta. Tem tanto amor que nos guia. Sente isso. Coloque a sua mão sobre o seu chakra básico. Isso. Perdão, sobre o seu chakra umbilical. Sobre o seu segundo chakra. Isso mesmo. Inspira profundamente. Inspira profundo e suavemente. Sente como se sente. Como se você tivesse todo o seu corpo Está coberto pelo manto. Por esse manto aqui. Esse manto que a gente usa na terapia da ativação. Você imagina. Esse manto cobrindo todo o seu corpo. E tem predominantemente uma luz dourada. No seu chakra umbilical. Na região do seu baixo ventre. Vocês sabem o aroma do manjericão? Sabe? É aquele que a gente faz molho pesto. É, os italianos, né? Ai, que delícia que é. Hum, minha boca chega a encher de água. O manjericão, ele é um poderoso equilibrador Do nosso sistema nervoso central. O chá de manjericão, ele atua equilibrando Todas as nossas emoções. Olha só. Porque quando nós tomamos suficientes A energia do pai e da mãe Nós temos equilíbrio emocional. Olha que coisa linda. Não tem mais depressão. Não tem mais angústia. Não tem mais ansiedade. Porque nós estamos plenos desse amor divino Maravilhoso, aconchegante, presente, verdadeiro, intenso Em nossa vida. A partir do nosso baixo ventre. Que é onde mora. Essa energia vital que cuida do nosso pertencimento. Nosso pertencimento. Não é por meio do nosso umbigo Que a gente recebia toda a nutrição Do nosso, do corpo, né? Feminino que nos Que nos gerou Durante o tempo suficiente Para que a gente pudesse ter esse corpo físico E sobreviver fora Independente, né? E ao longo da vida Nós sabemos, né? Que aqui no nosso Existe um cordão umbilical Pó Dourado, alaranjado Que nos conecta com céu e terra Olha que coisa mais linda Então imagine isso agora Imagine essa conexão que existe Entre nós Que estamos aqui na terra Nós Eu Aqueles que estão em corpos físicos Meus pais Meus irmãos Meus familiares Meus filhos Meus netos Meus bisnetos E céu Com todos aqueles que Já desnasceram Com todos os santos Com todos os anjos Com todas as frequências positivas De energia Imagine essa conexão Linda e maravilhosa Unindo céu e terra E imagine O aroma do manjericão Você pode imaginar também O sabor Maravilhoso Aqui em casa A gente costuma fazer Preparar muito chá de manjericão Com mel e limão É maravilhoso Altamente medicinal e curativo Sente como se sente O aroma do manjericão Imagina Um ramalhete de manjericão Sobre o seu baixo ventre E sente que isso tudo Está curando em você Está dissipando Todo o sentimento Que porventura exista De carência De dependência De De fragilidade afetiva E que mais e mais Você experimenta Como Como uma bênção divina Como uma grande bênção O sentimento do pertencimento Pertencimento Eu pertenço Eu pertenço Eu pertenço Eu tenho os meus pais Os meus avós Os meus bisavós Eu tenho as minhas raízes ancestrais Sente as suas raízes ancestrais Te protegendo Te amparando Te guiando Sente isso Isso Estão sentindo? Sim, mestre Sim Olha que lindo Sim Estou vendo, gente Meu corpo está vibrando Sente Sim, eu pertenço Todos os seus ancestrais Os portugueses Os italianos Os alemães Os indígenas Os africanos Os asiáticos Sente todos eles Essa semana Eu tive uma descoberta maravilhosa A mãe A mãe Da minha bisa materna Ela Era uma Uma preta Escravizada E que teve E que teve A minha bisa Com O dono da fazenda Que era um português Sente Como se sente Quando você descobre As suas raízes ancestrais E você agradece A cada vitória A cada sacrifício Que eles fizeram Com a sua alegria Com o seu desbloqueio E você diz a eles Sim Ai, se eu Eu vejo vocês Sim Quanto amor Gratidão E sente Você entregando Esse amor Também para os seus descendentes Para os seus filhos Para os seus netos Para os seus bisnetos Para todos aqueles Que estão também Nos seus relacionamentos Fraternos Afetivos Seus amigos Sente Quanto amor Quanto amor Eu existo Quanto amor Eu estou aqui Quanto amor Conta comigo Quanto amor É empoderamento Quanto amor Eu te protejo Quanto amor Eu te supro Está aqui E você está passando Para eles Entregando para eles Eu sou o adulto Que as crianças Do meu sistema Desejaram Eu sou o adulto Que agora Proporciono isso Para você Querida criança Bora lá Pisar as terras Dos nossos ancestrais Bora lá Agradecer Bora lá Bora lá Querida vovó Querida Bisa Agora eu vou visitar A terra A pátria mãe África Eu vou visitar Esse continente Maravilhoso Vou beijar O solo Do território Angolano Vou agradecer 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 E que o meu coração Pleno de amor Que o seu coração Pleno de amor Seja o troféu Que agora nós entregamos Para os nossos antepassados Aqui não é carência Aqui nós transbordamos amor E entregamos E entregamos esse amor Maravilhoso Esse amor Amplo Esse amor Que nos conecta Céu e terra Para todos aqueles Que chegam até nós Ativando e desbloqueando Ativando o amor Desbloqueando Curando Tratando Toda carência Toda dependência Toda sensação de fragilidade Tudo não tenho Tudo se dissipando E tudo se transformando Em felicidade Em amor Em plenitude Sim, fica gravado, Tânia Fica gravado, sim Inspira e expira Profunda e suavemente Sente Sente Estenda Essa cor dourada Esse tom Alaranjado Para todos os seus ancestrais Imagina um grande manto Abraçando Emanando Preenchendo cada célula Desse corpo Com Com transbordamento De Serenidade De confiança De abundância Preenchendo cada um Cada um desses seres Desses ancestrais E emanando Para cada um De nossos descendentes Confiança Confiança Segurança Abundância Sim Prazer Alegria De viver Sim, agora eu sei Pertencimento Eu pertenço Eu sou um de nós Observe essa grande aliança Com essa luz dourada Com esse manto maravilhoso Que atua sobre você E sobre nós E sobre cada um de nós Esse manto Que é inspirado Em quatro obras De Monet E traz toda Toda a representação Da família Do amor Da natureza Das bênçãos Que é viver Da grandiosidade Do simples Da beleza Da vida Da abundância Da vida Das pontes Que conectam Todos os povos Sente como se sente Tudo isso Sendo reconstruído E ativado em você Receba essa chave agora Inspira e expira Inspira e expira Isso, meus amores Isso E se foi maravilhoso Pra você Depois envia Essa live Pra alguns amigos E Compartilha nos seus stories Depois Porque é maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Meus amores Maravilhoso Maravilhoso Quem se importa Serve E como é bom A gente ajudar Quem a gente ama Como é bom A gente ajudar Aquele que precisa Isso traz Saúde Felicidade Prosperidade De modo Surpreendente Para as nossas vidas Ah, eu vou postar aqui Daqui uns dias As obras de Moneta Que nos inspiraram Na composição Desse manto Que lindo É Se você quiser Aprender Essa ferramenta E receber Essa iniciação Que é uma iniciação Por R$197 Você fica Na lista de espera E participa Daí Dessa ativação Recebe Essa iniciação No dia 19 E 20 De julho Isso mesmo Uma sexta-feira À noite E um sábado Dia todo Online No Zoom YouTube Então responde Aqui Ativação Ou manto Que a nossa equipe Envia pra você O link Pra você se inscrever O preço Está R$997 Mas pra quem Entra agora E fica Na lista De espera Está R$197 No Pix Ou cartão De crédito Uhum É Lago das Ninféias É uma das obras Isso mesmo A Isa Está respondendo Ativação Quem mais quer A Luzia Olha que delícia Uhum Aí vocês podem Se inscrever E aprender Essa ferramenta Maravilhosa Ser iniciado Nessa ferramenta Terapêutica E você vai poder Aplicar Em si mesmo Auto-aplicação E aplicação Também Para atendimentos Individuais Essa aplicação Pode ser feita Num espaço Terapêutico Ou pode ser feito Em qualquer lugar Numa Praça Num jardim A pessoa sentada De pé É isso Uhum 197 reais Está 9,97 Mas pra quem ficar agora Na lista de espera O preço é 1,97 É Uma taxa de contribuição Né meus amores Então quem quer Responde Ativação Aqui Que a nossa equipe Já entra em contato Com vocês E envia O link Pra você fazer A sua inscrição Uhum E vai poder Participar também Da Da imersão Internacional Raízes ancestrais Que nós vamos Transmitir diretamente De Luanda Em Angola Na segunda Semana de maio Na terceira Semana de maio Isso mesmo A data Mariana 19 e 20 De julho 19 Das 19 Às 21 E dia 20 De julho Das 8 Às 16 Da tarde É via zoom E fica gravado Também no youtube Já Já temos Muitas pessoas Se inscrevendo Logo Logo Essas vagas De lista De espera Se encerram E aí Vai para o preço Normal Que é de 9,97 Que lindo Né Isso mesmo Responda Ativação Aqui Que a minha equipe Entra em contato Com vocês Aí você vai Lá no seu Direct Sabe No direct Do seu Instagram Que vai estar Lá o link Para você Se inscrever Ou para você Ter alguma Informação Também Se você Tem alguma Dúvida Manda lá Para a gente A pergunta Eu Deixo aqui O meu Compromisso E a minha Disposição De voltar Aqui amanhã 21 e 21 São 7 dias De 21 e 21 Entregando Essas ativações Para vocês Como uma Preparação Do campo Para aqueles Que já se inscreveram Aqueles que estão Na lista de espera E como uma Doação Nossa Energética Mesmo Para o mundo Porque mais Deu 1 bilhão De pessoas Com dores Emocionais E esta Ferramenta É maravilhosa Para a resolução De dores Emocionais Por isso Que nós Estamos aqui Então Amanhã 21 e 21 E até Quinta-feira Da próxima semana Se você puder Sim Salve Esse horário Reserve esse horário Na sua agenda E a gente Se encontra Aqui então Todas as noites Até Na próxima Quinta-feira Cada uma Dessas noites Trabalhando Uma Das sete Principais Dores Emocionais Da humanidade Ontem Trabalhamos a primeira E hoje Trabalhamos a segunda E boa noite E bom descanso E se puderem Tomem um chá De manjericão Amanhã Ou uma água Aromatizada Ou quem sabe Prepare um Delicioso Molho pesto Ativando E curando O nosso O nosso afeto Tratando E fortalecendo O nosso pertencimento Com a energia E as bênçãos Desta planta Maravilhosa Que é o manjericão E as bênçãos E as bênçãos E as bênçãos E as bênçãos E as bênçãos